Olá meus amados, tudo bem com vocês? Venho aqui hoje para ensinar um banho, um banho para você fazer agora, em 2024, no mês de janeiro. Tem que ser antes do dia 20, para abrir os caminhos profissional, financeiro, afetivo, saúde, tranquilidade, fechar seu corpo. É um banho para fechar seu corpo de toda a negatividade, tudo que é ruim. Passo a passo, vou orientar vocês passo a passo, deixa o like, compartilha com amigo, com parente, tá bom meus amados? Primeiro, você pode ter uma bacia dessa ou uma panela, qualquer coisa, você possa estar fervendo. Primeiro, essa aqui é uma erva poderosa, é chamada colônia. Se você tiver colônia em planta verde, ótimo. Também se você tiver colônia, uma essência de colônia, excelente. Você coloca aqui. Aqui, aqui tem, olha, aqui tem um litro e meio de água, um litro e meio, tá? Olha, é isso que você vai colocar na panela no fogo, um litro e meio. Colocou a colônia. Em seguida, você vem com esse daqui. Eu vou mostrar bem de perto. Muita gente toma pra tirar dor do estômago, é de Oxalá, é boldo, boldo. Você vê que as folhas é meio peludinha. Então, você coloca aqui, tem um sete, terminou? Não. Arruda, arruda. Um arruda, dois arruda, três, quatro, cinco. O arruda é pra tirar toda a energia negativa e trazer ânimo na sua vida. A colônia é pra sair da depressão, da angústia, da aflição, do medo. E o boldo é abençoado. Ele vem pra fechar seu corpo. Porque é de epa, babá, Oxalá. Oxalá é uma planta de Oxalá. Os filhos de Oxalá podem tomar banho, sim, das cabeças aos pés, com bolo. Não terminou por aqui. Uma folha de comigo ninguém pode. Uma folha de pião roxo. Tá vendo que tem o formato de uma mão? Que é pra trazer dinheiro, fortuna, felicidade. Pitanga. Um galhinho de pitanga. Prosperidade. Pitanga traz prosperidade. Quem tiver desempregado, quem tiver precisando de dinheiro extra, ganhando jogo. Tudo. Prosperidade. E aqui, três folhas de Guiné. A gente não pode trabalhar sem o Guiné. Porque o Guiné é como se colocasse em você uma armadura. Alguém manda feitiço, vai de volta pra queimador. Alguém te desejou mal, vai de volta pra queimador. Coisas negativas pra você e ruim, vai diretamente pra queimador. Certo? Aqui, você coloca alfazena. Colocando alfazena. Por último, que a gente não pode deixar de colocar, um punhado semente de girassol. Semente de girassol. E aí, você vai mentalizando. Esse banho, eu vou tomar pedindo permissão à mata, pra Oxóssi, pra toda a linha da mata. Oxalá, meu pai, pra Oxum, pra Emanjá, pra tirar toda a negatividade, tirar todo o feitiço. Que todo mundo que enviar pra mim, seja quebrado. Que abra meus caminhos profissional, financeiro, na minha vida. Saiu o suco, a água tá verdinha. Se eu não quiser ferver, é só coar e tomar o banho. Agora, se você quer ferver, eu não quero ferver, porque essa planta é de casa. E toda planta que você tem em casa, que usa no fogo, termina ela morrendo lá fora. Então, essas ervas eu tenho, e eu não quero ferver. Eu quero fazer dessa maneira, tá? Com as duas mãos. Porque é sua energia. Agora, nesse momento, eu quero me livrar de todas as energias negativas, feitiços, macumbaria. Todos que me desejarem mal, de volta pra quem me desejou. Eu quero, agora, meus caminhos abertos, profissional, financeiro, afetivo. Eu quero meu amor de volta. Eu quero meu trabalho de volta. Minha entidade de volta. E minha vida de volta. Eu quero a proteção das minhas entidades. Eu quero a proteção do meu pai de cabeça, da minha mãe de cabeça. Quero essa proteção que me livre todos os dias, quando eu sair de casa. Que eu saia de casa e volte, sã e salvo. Que abra meus caminhos. Que eu consiga contornar toda a situação financeira. Que eu possa comprar, sim, aquela casa que eu tanto quero. Que eu possa comprar aquele automóvel que eu quero. Que eu possa mudar de casa. Que eu possa comprar qualquer coisa. Porque esse dinheiro vai entrar. Porque eu tenho certeza absoluta. Todos os orixás, todos os orixás da mata, agora está me protegendo. Olha só. Primeiro, o cheiro é maravilhoso, né? E olha a cor. Tá vendo? E não foi ao fogo. Tá? Olha só. Verdinho, verdinho. Aqui você coa. Toma um banho normal, de higiene. Depois, você vai jogar do pescoço pra baixo. Aí você vai colocar, vai escolher sete do banho. Sete sementes de girassol. Sete. Depois do banho, você vai coar. Você vai pegar sete. Qualquer um, escolhe sete. Aqui eu coloquei, né? Um punhado, né? Na mão. Sete. E coloque na sua carteira, na sua bolsa. Que é um amuleto muito forte, muito poderoso, financeiramente falando. E também em relação ao amor. Então, meus amados e minhas amadas, faça esse ritual até dia 20, agora, de janeiro de 2024. Faça com fé, com foco, com determinação, que vocês vão ver o resultado. Mãe, eu não acredito. Não precisa acreditar, não. Só faça. Sabe, é tão simples, é tão fácil. Mas, primeiro, gente, escute o áudio bem certinho. Pra não ter dificuldade e colocar outras ervas. Não pode ser outras ervas. É essas aqui. Porque se você colocar outra, vai ter outra conexão espiritual. Essa conexão espiritual que eu estou ensinando pra você é pra amor, paz, prosperidade, saúde. Saindo da saúde, saindo da depressão, saindo dos vícios. É pra isso. Esse é um banho de cura, de blindar você. Uma roupa de ferro que bala não pega. Faca não te fure. Então, é uma blindagem espiritual. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Beijo de luz. Um abraço apertado pra cada um de vocês. E um feliz 2024. Pra todos vocês, meus amados. Beijo de luz. Mãe Sara Luana de OEA.